Salve, salve, a raiz da Yawaseira Medicina curandeira da Jibá encantada Salve, salve, a raiz da Yawaseira Medicina curandeira da Jibá encantada Salve, salve, a raiz da Yawaseira Medicina curandeira da Jibá encantada Medicina curandeira da Jibá encantada Medicina curandeira da Jibá encantada Medicina curandeira da Jibá şey Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É pequena, murambeira, bativada e cantada 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 Amém. 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 Amém.